Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, meu nome é Rafael Vital e sempre aqui comigo, salve surfeiras e surfeiros, o meu nome é Lucas Aranda e eu estou aqui pra fazer, eu estou aqui pra fazer comentários com alta precisão e falar sobre a minha vida pessoal aqui nessa porra. Você vai falar sobre a sua vida pessoal? Nossa senhora cara! Mas você vai falar da parte boa da sua vida pessoal? Não, vou falar da minha última semana que foi uma merda. Você vai falar de tomar bota. Tomei bota. Então é isso. Tomei bota. E depois da bota, você tomou uma bota que subiu na área, a gente cabeceou e falou do que? Filtro de Instagram. Filtro de Instagram, a gente fez... Instagram! Filtro de Instagram. A gente fez dois joguinhos de filtro. Ah, boa. Um é o... Um é sobre... Um é do... Best Friend Forever. Isso, e o outro é o que você prefere. O que você prefere. Que é parecido com o episódio que a gente já fez, mas isso daqui ficou melhor. É. E aí a gente falou sobre o que a gente faz, como é que você se sente no rolê. Isso. Se você é uma esponja ou se você é um filtro. Exato. Você acha que é o centro das atenções ou você acha que você é a atenção dos centros? Exatamente. Eu acho que foi basicamente isso, né? Foi isso, né? Ah, vamos começar o episódio, então. Então vamos começar. Não vamos esticar muito, não. Vamos deixar a galera ouvir. Vamos ver aí. Vê, 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 vê. Vamos pro... Ouça. Pro episódio. Isso. Ó, se liga na vinhetinha aí que tá diferente. Vem, a vinheta boa. Ó, vem, a vinheta boa. E se você quer saber como é que faz pra participar dessa vinheta que é diferente, fica depois da vinheta. Exatamente. Solitério. Surfistas. Quieto. Caralho, Lucas. Diz aí. Não era a gente? Não era, cara. A não ser que a gente saiba fazer vozes femininas perfeitas. Perfeitas, perfeitas. Galera, esse foi o podcast das mina mandando... Uma vinhetinha nossa. Uma vinhetinha. Quer mandar uma vinhetinha a você também? Manda a sua cartinha pra... Brincadeira. Manda na nossa caixa postal. Nossa caixa postal é 321, 321. Quer mandar? Manda um direct. Depois a gente dá mais informações. Um direct no Instagram. Exato. E aí a gente dá mais informações de como você faz pra mandar. E Lucas? Diz aí. Qual é o nosso Instagram? O nosso Instagram é... Arroba Solitário Surfistas. Solitário no singular, surfistas no plural. Exato. Então, quer sua voz aqui no nosso podcast? Porra, imagina que da hora você fala... Ô, episódio 30 e alguma coisa... Sim. Saiu a minha voz lá falando... Solitário surfista. Eu sou... Aí mostra que você é muito fã. Exatamente. Então. Acho que a gente não chegou nesse nível ainda. Vamos tentar. Vamos tentar. Senão a gente começa a fazer... Solitário surfista. É, não. Não, a gente já faz isso. A gente já fez um monte, cara. Eu não tenho mais... Não tenho mais criatividade, né? Não tenho mais, cara. É por isso que a gente precisa de... I want you. É, exatamente. Bom, Lucas. Então, você deu uma préviazinha antes do... 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 Do pepizódio. Do pepizódio. Então, vamos começar. Lucas Aranda. O pai tá on. Tá on. Me conta como tá a sua vida de online. Parça, o pai tá on, mas acho que a internet é discada ainda, viu? Ô, mano. Nossa, só decepção, Rafa. Essa semana foi só decepção, mano. Caralho, bicho. Só decepção, mano. Tristeza assim mesmo? Nossa, eu não sei o que aconteceu, cara. Conta aí, conta aí. Então... O povo gosta disso. O povo quer saber de fofoca. A Tuca vai adorar esse episódio. Ô, mano. Eu... Na quinta-feira, teve um rolê assim. Eu fui num rolê, né? Hã. E aí... E aí, tipo, tinha uma menina ali e tal. Comecei a trocar uma ideia com ela. E, tipo assim, mano. Uma amiga minha já tinha falado que ela queria ficar comigo, tá ligado? Entendi. Aí eu falei assim, pô, já é mais fácil pra mim, né? Claro, já tá. Porque eu não sou uma pessoa muito boa. Saber que a outra parte tá interessada já ajuda 70%. Não, é mais de meio caminho. É mais de meio caminho. Porque o que o Nucca é dois não faz. Então, mas esse mais de meio caminho pode ser que o GPS mandou pra um caminho errado aí. Pode ser. Entendeu? Pode ser. É quando o GPS tem... Você tá andando na rua assim, aí o GPS manda seguir reto. Só que tem uma ponte e tem uma rua. Exatamente. Colada na outra, a ponte vai pra direita, a rua vai pra esquerda. Exatamente. A ponte vai te mandar lá por cima, lá. Você vai cair lá na... Então, eu errei o caminho. Errou. Mas calma, eu vou explicar. Quando eu tava saindo do Olê, eu peguei e falei assim, tinha uma rapaziada comigo. Eu falei, gente, eu vou indo já, eu vou de metrô. Aí a galera, ah, mano, fica mais aí. Falei, não, não, eu vou de metrô. A menina tá comigo, a gente vai embora junto. Ah, beleza. Aí fomos embora junto. A galera provavelmente falou assim, danado. Danado, danado. O pai tá on, né? É, então. Mano, eu tenho quase uma camiseta dessa porra já, de tanto que eu falo, mano. Você tá falando pra caralho. Nossa, muito? No episódio passado você falou isso. Porra. Era antes da desgraça acontecer. Então, velho. Mas aí o que acontece? Eu fui pro metrô, chegando lá, fui trocando ideia, tá ligado? Eu não sou muito de ficar também puxando assim, não. Eu fui trocando ideia, não sei o que. Você não é um macho top na balada. Ainda bem, né? Ainda bem. Se eu falasse isso... Pega pelo braço. Ah, não. Não faça isso. Se você faz isso e escuta a gente, para de ouvir a gente. Para de ouvir, já sai fora. Sim. Aí, mano, beleza. Entramos no metrô, começamos a conversar e tal. Eu tava chegando na minha estação. Falei, mano, vou ter que lançar um beijão aqui mesmo. Foda-se. Aí, mano, na hora que a gente tá chegando assim, tipo, já tinha falado, tá ligado? No metrô assim. Estação Paulista. Desembarque pelo lado direito do trem. Aí começa a voz em inglês falando também. Aí, mano, na hora que ela falou isso, eu virei. Mano, a menina não parava de falar assim. Ela tava falando bastante. Eu virei e já fui logo no beijão. Foda-se, meu parça, foda-se. Aí, o que acontece? Até então, as duas partes estavam ali... Sim. Tava interessado. Sabe por quê? Sim. Eu tinha jogado umas assim, tipo assim, ó, mano, acho melhor a gente não ficar aqui, porque aqui tem muita gente, não sei o quê, vamos embora. Aí, nisso, na hora que eu fui beijar, o que ela fez? Virou o rosto. Aí sim. Aí sim. Aí a gente deu a cabeçada na orelha dela. Aí, tipo, eu dei aquele beijinho no rosto e, tipo, dei um abracinho, tá ligado? Tô até fazendo assim o formato. Dei um abracinho, pum, uns dois tapinhas nas costas. Falei, não, tio, é tchau, é tchau. E aí começou a música do Javes. É. Aí eu saí, mano, saí do metrô. Porra, velho. Sem entender nada, tô sem entender nada até agora. Entendeu? Então, mas onde você acha que foi o problema de tudo isso? Foi o intermediário? Ou não? O intermediário tava certo. Eu acho que foi o receptor, viu? O receptor. Eu acho que foi o receptor, viu, mano? Não vamos crucificar o mensageiro. Não, não vamos, não. Cara, porque assim, não vamos. Porque esse pá foi o receptor de eu sobre receber essa mensagem aí. Sim. Porque depois, o que acontece? Eu mandei uma mensagem, nem falando sobre isso. Mandei assim, ó, me avisa quando chegar em casa. A gente pegou um caminho diferente, então... Aham. Me avisa quando chegar em casa. Aí ela falou assim, tá, eu aviso. Aí ela falou assim, meu, me desculpa por isso. Ainda pediu desculpa, olha aqui. Me desculpa por isso. E... Tipo assim, eu sou, tipo, muito mal pra fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Aham. Ou seja, às vezes a mensagem foi entregue. Foi entregue, mas... Mas assim, não foi muito bem interpretada, tá ligado? Em vez de... Achou que era um emoji do choro, mas na verdade era da risada. Exatamente. Entendi, entendi. Entendeu? Não foi bem interpretada. Saquei. Que tristeza, hein? É, cara. É. Mano, eu lembro, eu lembro, teve uma vez que eu fui na balada com dois amigos, e a gente tava lá, só tomando, bebendo ali, tava showzinho sertanejo. Sim. Ok. Tava lá, tinha um... Eu e mais dois amigos, mais três minas. Tava lá no canto. Os caras falavam assim, nossa, aquelas minas que bonitas, que não sei o quê. Se organizar direitinho, todo mundo transa. Exato. Não, todo mundo beija, né? Não tinha nem pra onde ir pra fazer essas coisas. Aí, beleza. Fomos lá, chegamos nas minas, aí um cara chegou em uma, chegou na outra, e eu fiquei na que sobrou, porque eu cheguei por último. Aí os caras conversando, desenvolvendo com a mina, e a mina que eu cheguei, cara fechado assim, ó. Eu falei assim, opa, tudo bom, prazer, Rafael, que não sei o quê, e ela, ah, legal. Falei, opa, vai. Vai ser difícil, né? Aqui vai ser difícil. Eu já nem queria estar aqui, vai ser difícil ainda. Aí a gente ficou trocando ideia, trocando ideia, aí falei assim, ó, falei meu nome, tentei conversar com ela, falei assim, aí, quer dançar, né, que tá certo, né, a gente tava comendo soco. Falei assim, não, não quero, obrigado. Ô, louco. Eu falei assim, beleza. Aí eu fiquei tentando não desenrolar, nada aconteceu, eu falei assim, ah, eu tô indo lá pegar uma bebida, você quer? Ela falou assim, não, não, obrigado, não quero, não. Isso é caralho, velho. Porra. E seu nome como é? Obrigado, não quero. É. Bebida embalada não é barato, ela realmente não queria que eu conversasse com ela. Caralho, velho. Fui lá, peguei minha cerveja, voltei, aí tentei conversar mais um pouco, eu falei assim, ó, você quer que eu faça alguma coisa? Você quer alguma coisa? Ela falou assim, ó, quero que você vá embora. Nossa, mano. Mano, a minha reação foi engolir a cerveja pra não cuspir, tipo, antes de dar risada, tá ligado? Sim. Mano, eu comecei a rachar o bico, cara, rachar o bico, falei assim, mano, puta, ganhei a noite com esse fora seu. Nossa, mano. E ela ficou putaça, porque eu comecei a dar risada. Oxi. Ficou putaça, puxou as amigas e foram embora. Aí os caras vieram me cobrar, porra, mano, o que você fez que as minas saíram? Foi assim, mano, a mina falou isso, isso, isso. Os caras assim, pau no cu dessa mina, chata pra caralho, vai, vamos lá no Curtiu Sertanejo. Aí é bom estar com os brothers junto, né? Você tava sozinho. Mano, é, eu tava sozinho, mas assim, o pior, porque assim, você tinha o não, o não você já tinha, eu já tinha o sim, parça, cê tá entendendo? É, pelo menos você achou que cê tinha o sim. Então, mas aí, mano, é muito estranho. Porque você confiou muito no mensageiro. Não, é que o mensageiro sou eu, né? Não, o mensageiro é... Não, ela é quem recebe, ela é quem recebe a carta. Não, o mensageiro é quem entrega, você é o receptor. Não, cara, ela é o receptor. Tá, foda-se, não entendi, porra. Não, então... Ah, entendi, você... Ah, entendi. Eu que tô entregando aquilo. Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. É como se você cobrasse por uma carta e quando essa carta chega, você não sabe como receber. Você entendeu? É igual você... Eu sou da internet, eu não sei nem abrir carta. É, vou dar outro exemplo. Você fica pedindo a bola no campo e quando tocam pra você, você faz porra nenhuma. Entendeu? Eu não consegui... Mano, quantas vezes eu tava jogando bola, os caras tocavam pra mim e eu tava lá. Não, 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 toca, toca, toca. Toca a porra, toca a porra. O cara tocava, eu ergui o pezinho assim, pra depois pisar na bola, a bola passava por baixo do pé. Nossa, os caras ficavam a puto, meu parço. Deixa eu ver aí o seu copo. É, vai. Podia virar vinheta, né, mano? É, então. Faz um barulho bonito, dá uma olhada. Então, mano, é umas doideiras assim. E o que mais? Então. Porque isso não pode ter acabado com a sua semana. Não, claro que não. A gente tem o não, mas a gente vai atrás da humilhação. Sim, não. Você entendeu? Ó. Você tem o não e a humilhação. Você tem o não e a humilhação. É aquele famoso meme. Essa semana eu tive. É aquele famoso meme. O não você já tem, mas ninguém fala que tem a humilhação junto. Exatamente. Isso daí ninguém conta. Ó, esse aqui foi outro. Eu tava combinando com uma mina, da gente se encontrar, tá ligado? Aham. Aí eu falei assim, ah, mano, vamos combinar disso aí e tal, né? Vamos fazer alguma coisa e tal. Aí ela pegou e falou assim, não, eu peguei, eu mandava uns memes. Essa mina, uma vez eu mandei um meme pra ela, era dois caras dando a mão assim, ó. Aí era tipo assim, era tipo, tem que tomar de oito em oito horas. Tem que, tipo, mandar mensagem de oito em oito horas. Era você e o meme pra as voltas, entendeu? A mina respondia de oito em oito horas, mano. Caralho. O bagulho. A mina não responde as paradas. Sensacional esse tipo de pessoa. Mano, aí eu ficava jogando essas indiretinhas, assim, não sei o quê. Aí eu peguei e joguei uma, que eu não lembro exatamente o que era, e a mina falou assim, nossa, que direto. Nem direto, foi direto. Ela falou assim, é, porra, se não for assim, eu acho que não é melhor nem ser, né? Ela falou, aliás, vamos, sei lá, vamos sair, né? Vamos combinar disso aí? Ela falou, vamos. Eu falei, nossa. Nossa, mandou um áudio nua. É. Manda um áudio pelada sem roupa. Caralho, que trouxa. Ô, mano, aí eu falei assim, ô, tá ligado esse ar, mano? Eu acho que não. Tá ligado, porra. Tava ligado, mas tá. Tá, mas eu vou jogar no dezoito, mano. Dezoito, bicho. Aí, mano, nisso, eu peguei e falei assim, ah, vamos sair? Ela falou, vamos. Aí eu falei assim, demorou. Semana que vem, você tá de boa? Não respondeu. Aí chegou a semana que vem. Tá ligado? Aí chegou a semana que vem. Então. Você quer ser a gata? Aí eu mandei. Aí ela pegou, tipo, respondeu. Tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, pô, mano, a gente ia combinar de sair, você não comentou mais nada e tal. Aí ela falou assim, ah, então, mano, não tô com muita cabeça pra gente sair, não. Isso foi um áudio. Ela mandou um áudio? Mandou um áudio, velho. Caralho, essas coisas aí. Aí eu falei. Acho que era pra você entender o tom de voz. É. Na moral, parece que a mina não tá com cabeça mesmo. Mas, tipo, eu falei, mano, acho melhor eu parar de encher o saco, tá ligado? É, então. Mas, assim, não gasto seus memes com ela, não. Se ela ouve, eu não quero ver postagenzinha falando assim, tá faltando um homem de atitude. Ela dá dessas? Mano, tem cara que dá dessas, tá ligado? Tipo assim, quem quer, tipo, quem quer, mostra interesse. Vá tomar no seu cu, né, caralho? Vá tomar no seu cu, né, cara? Ô, mano. Até falhou o lado do meu fã de ouvido depois desse grito. Porra, puta que pariu, né? Não, é, é foda, é foda. E, o que mais? A gente quer ouvir os causos da sua vida amorosa. Foi esses dois só. Só esses dois? Não, só. Isso aí pra mim, velho, foi. Eu tava invicto, Rafaão. Você é louco? Você tava invicto? Tava, mano. Tava ali só na... Falhou o meu aqui agora, hein? É, então. Vamos arrumar esse negócio aqui. Não, agora tá de boa. O meu não tá nem saindo. Agora tá saindo só o meu lado. Não, mas só o meu lado tá bom. Não, cara, sai dos dois lados igual. Tira a mão que tá bom. Foi? Beleza. Problemas técnicos. É, não, acontece. E... Mas é foda, né, mano? É, mano. Nossa, sabe por quê? Mexe com o ego, mano. Exato. E o ego do homem hétero é bem frágil. Nossa, é um lixo, velho. É um lixo, mano. Sabe por quê, mano? Quando você tá namorando, você não precisa ficar procurando outras paradas. E eu sou muito carente. Eu acho que eu tô me expondo muito aqui também, eu acho. Você precisa de um colo. É, não necessariamente, assim, tipo... Puta, é meio foda, porque vai parecer que eu só quero arrumar as minas pra... Tipo, pra suprir carência, tá ligado? Não é. Não, não é, mano. Mas qual que é o problema? Não, não, não. É que assim, se isso for explícito, assim, tipo, ó, mano, eu sou carente mesmo, a gente só tá ficando pra eu suprir uma carência aqui e daqui a pouco eu vou mandar você embora. Ah, não. Aí você é cuzão. Entendeu? Não. Eu nem faço isso. Sim. Eu sei até onde a carência vai, entendeu? Aham. E aí, parça... Não, mano, você é um cara que sempre fala assim, mano, não tô procurando, mas se a aparecer uma mina da hora, eu não moro. Ah, sim, total, total. Então, assim, não tem nada... Sério julgamento. Mas me deu uma balançada. Ah, mas lógico, mano, porque... É que aí me fez lembrar que eu sou um homem hétero. Cipá topzeda. Homem hétero branco. Branco, até. Nossa, olha os bagulhos que a gente reclama. Homem hétero branco, olha os bagulhos que ele reclama. Você lembra daquele vídeo do Pornos Fundos que o Fábio Porchat tá fazendo uma entrevista que é sobrevivente de uma queda de avião? Ele fala assim, e você, achou que ia morrer? Ah, não achei, não. Mas como assim não achou? Eu sou hétero, branco, rico. Não morre dessas coisas. Então, eu tava vendo um... Não era entrevista. É um bagulho do Comedy Central lá e dois humoristas assim, né? E os caras falando sobre privilégio branco. E aí, tipo... O maluco pegou e falou assim... Mano, a gente... O maluco, o humorista negro, tá ligado? Falou assim, mano... A gente se preocupa com vários bagulhos. Qual que é a sua preocupação? É se o Wi-Fi tá chegando ou não? É isso. É, mano, a sua preocupação é ridícula. Os caras tem que... Mano, você é louco. A gente reclama de barriga cheia. Sim. Essas reclamações que eu fiz aqui foi de barriga cheia. Que nem reclamaram. Foi ego ferido. Eu reclamando hoje que eu fui pegar um papel pra colocar as bolachinhas pra tomar todinho com bolacha. Aí o papel rasgou. Eu fiquei... Ah, ficou puto, né? White people problems pra caralho. Nossa, mano. Puta que pariu, velho. É tipo quando você vai fazer um bagulho... Ah, nossa, acabou a bateria do meu celular, velho. Sonoro. O meu celular que tem o carregador rápido. Tá aí, vai demorar cinco horas pra carregar. Então, mano. E eu tô indo dormir. Nossa, mano. White people problem pra caralho, velho. Agora eu não sei mais o que falar. E falando em coisa de branco... Instagram. Instagram. Ah, tá de mim. Vamos falar de... Filtro do Instagram. Filtro do Instagram. Boa. Ou, eu tava vendo uns filtros. Tem uns filtros que a galera tá fazendo aí. Eu acho que a gente vai ter que fazer já. Tá chegando nossa hora. Nossa hora? Tá chegando nossa hora. Que é aqueles filtros de... Duas pessoas respondem. A gente pode pegar dois. Que eu acho que cabe na gente. Mas você quer jogar aqui agora? A gente pode jogar agora. Pode ser. Mas é que assim... Tem um do casal. A gente pode fazer esse. A gente é praticamente o casal. Exatamente. E tem um de BFF Keys. Quiz. A BFF Keys, é. Vamos dar um beijão? Vamos. Vamos filmar até logo. Mandando... Vai ser tipo... Vai fazer um stories. Você tá on mesmo, hein? Tá até apelando pra mim. Foi ruim a semana mesmo. Foda-se. Foda-se. Pra mim o pai tá online. Pô, você me viu jogando Fortnite aqui no... No trampo. E você mesmo assim ainda quer ficar comigo. Você reparou que na segunda-feira eu tava meio chateadinho, não tava? Não reparei, não. Ah, então... Você não liga mais pra mim, né, cara? Você não repara mais em mim. Segunda-feira é dia ruim, né? É um dia complicado pra reparar nas pessoas. Então, mas e aí? Vamos fazer o filtro? Vamos, vamos. Então... Eu vou abrir aqui. Aparentemente agora a gente vai brincar de filtro do Instagram. Filtro do Instagram. Eu vou te perguntar um bagulho... A gente vai colocar no Instagram isso? É, eu vou abrir o meu, mano. Não, mas você vai colocar de stories no sanitário? Não, caralho. Eu só vou abrir o bagulho aqui e a gente vai ver como é que funciona. Mas salva essa bosta. De repente é engraçado. O stories com o Lucas fez de mim hoje. Ah, mano. A galera não me segue pra ver esses bagulhos. Então, mas se a gente... Como é que a galera vai te seguir se a gente nunca fala as nossas redes sociais? Você quer falar a sua agora? Tá. O meu é fael__vital. O meu é... Luquinhas__aranda. Segue lá que a gente é mó engraçado no Instagram. Eu comecei uma moda nova que eu vou... Ó, tem um filtro aqui. Perpetuar por um tempo. Tem um filtro aqui que é tipo, você prefere. Ah. Entendeu? Ó, aí ele tem os bagulhos... Vê aí. Como é que é essa bosta? Aí você clica e ele vai parar num bagulho. Eu clico? Ele para? É, clica. Piu. Aí vê o que vai aparecer. Você prefere saber quando vai morrer, saber como vai morrer. Saber como? Eu prefiro saber... Quando? Porra, você é louco. Mano... Aí fala, daqui dois anos. Então, daqui dois anos eu não sei como. E se de repente é tipo assim... Ah, você vai morrer e atropelar atravessando a rua. Eu não atravesso nem mais nenhuma rua. Então, mas aí você vai ficar dando volta no quarteirão? Exatamente. Sacou? Esse é o problema. Ó, vou fazer outro então. Vai. Acabar a uva passa no Natal ou acabar com a maçã na maionese? Uva passa. Uva passa no Natal. Nossa, vai se fuder. Minha mãe nem faz essa maionese com maçã. Não, foi fácil. Ah, mentira. Minha mãe fez um dia e ficou ruim. Então, ela não vai ficar mais bem pra fazer. Hã? Não, esse não... Tá pulando a minha vez, hein? Mano, mano. Ter a vida narrada pelo Faustão. Calma aí, calma aí, calma aí. Sempre fazer a voz do Faustão na hora H. A vida narrada. A vida narrada. A vida narrada. Deve ser genial. A vida narrada. Aqui, o 1917. Mano, o cara correndo nas trincheiras que se explosou e o Faustão... E o Faustão. Olha lá, meu. Ele fugindo aí, meu. Vamos lá. Você prefere nunca mais sentir gosto da comida, nunca mais consumir bebida alcoólica. Nunca mais sentir gosto da comida. Foda-se. Foda-se. Vou fazer mais um enquanto você coloca cerveja pra mim falando nisso. Falando nisso. Vamos lá. Você prefere gritar e aí é gruglu no final de cada frase. Eu queria que caísse esse. Nunca mais falar com seus pais. Nunca mais falar com o pai. Ah, velho. Não. Virar o Sérgio Malandro é pra pedir pra se matar, mano. Eu acho que eu prefiro nunca mais falar com a minha mãe. Não é melhor, cara? É. Não, pelo amor de Deus. Quer tentar mais um? Vamos mais um cada um. Ser obrigado a falar o que penso ou nunca mais poder falar? Ser obrigado a falar o que eu penso. É normal. Nossa, esse é ruim demais pra mim. Eu penso cada coisa. Vamos lá. Você prefere... Ler mente só enquanto faz twerk? Ter super força, mas só quando peitar. Super força, eu peito pra caralho, mano. Eu prefiro ler... Ler mente fazendo twerk? Ler mente fazendo twerk. Eu queria muito ver você fazendo twerk, velho. Nossa, mas eu não ia ter como ler mente, tá ligado? Então, o problema é que eu só peguei um. Peraí que eu tenho uma mina que eu sigo aqui que ela faz esses bagulhos direto. Vamos ver se tem algum bagulho legal. Se não tiver, a gente corta essa parte também e foda-se. Não, vai ficar... Ai, cara. Quem edita sou eu. É, então. Vê aí o que é melhor. Sei lá. Peraí. Ô, audiência, enquanto o Lucas procura, também vai lá, baixa essas coisinhas. Manda pra gente no... Faz um stories com filtro idiota e manda pra gente. Exatamente. Ó, BFF Quiz. BFF Quiz, vamos ver. Bora. Deixa eu começar. Não, coloca você vai perguntar as coisas. Entendeu? Você vai ver a pergunta. Ah, entendi. Vai, vamos lá. Entendeu? Quem faz mais drama? Eu. É. A gente viu pelo começo do episódio, né? White people problem. Vamos lá. Quem é mais estressado? Nossa, você. Total. Sou eu, né? Total. Só que eu consigo esconder bem. Ah, mas você se estressa. Eu sou mais estressado. Quando tu vai pro bar, então... Nossa. O cara não pode batucar na cerveja que eu já tô puto. É, então, mano. Quem chora mais? Eu choro mais. Você chora mais. Total. 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 Nossa, eu choro até... Hoje eu não queria ver uns vídeos aí no YouTube que a Gabi falou pra eu ver, eu não ia ver, porque eu ia chorar. Então, a Gabi tá quase chorando ali na mesa dela. Tadinha. Vamos lá. Eu me sinto mó feio fazendo assim. Você não se sente também? Ah, mas eu não tô olhando. Eu olho só na parte da pergunta. Ah, tá. Quem é mais teimoso? Você, mano. Eu? Por que eu? Ah, claro que é, velho. Por quê? Ah, mano, eu acho que é... Tipo, eu acho que você é teimoso e depois você fica estressado. Então já juta um com o outro. É, entendeu? Não, você acha que eu sou teimoso? Não, não. Então, mano. Você é mó... Não, falou, eu vou. É, falou, você vai. Falou, eu vou. Tá bom, pode ser. Vamos lá, então. Mais um? Mais um. Mais dois. Mais dois, tá bom. Quem faz mais gracinhas? Essa daí é difícil, hein? Isso é foda, hein? Ixi, que nós é dois idiotas. Essa é foda, essa é foda, hein? Mas eu... Eu acho que você, mano, que você consegue conversar mais com as pessoas. Mas fazer gracinha no geral. É. Eu faço minhas gracinhas, mas as minhas gracinhas tem um... O pessoal fica meio... Nossa, Rafa. É verdade, você pega o pesado. Eu pego o pesado, por isso que eu não faço mais. Mas é que as minhas gracinhas eu faço pra ir saindo da conversa, tá ligado? Mas você conversa com um monte de gente, caralho. Então, mas eu faço gracinha pra ser o ponto final da coisa. Entendi. Entendeu? É pra, tipo, virar um bordão do Zorro Total e acabar, entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? A maioria das coisas que eu faço é por causa disso. Vamos lá, a última. Quem estuda mais? Ah, não. Faz outro. Vamos outra. Não sei nem o que é que estuda. Trabalho no cursinho online, tá bom. Sobre educação. Quem é mais animado? Essa também é difícil, hein? Ah, mano. Quem é mais animado? Não sei, cara. Mais animado do quê? Então, eu sei que eu aguento beber muito mais que você. Será que eu fico mais animado? Quem chora mais já foi. Quem cozinha melhor você. Eu cozinho pra caralho. Não, mas quem é mais animado... Putz, cara, não sei dizer, velho. Não dá, mas... Ó, porque você lembra aquele dia que a gente ficou tocando violão aqui embaixo? Sim, aquele dia foi da hora. Qual foi o pude-purri que a gente fez? Foi Jorge Matheus e NX Zero. Qual que era, as músicas? Era Amo Noite e Dia e Cedo ou Tarde. Então, mano, a gente animou a galera ali, tá ligado? Pode crer. A gente é animado igual. E tinha uma menina chorando, velho. Tinha uma menina chorando. Uma menina chorando. E o que era mais engraçado, que a galera que viu a menina que tava chorando, viu depois nos stories da galera a menina, tipo, vindo cantar evidências, tá ligado? Ela falou, o que que aconteceu, velho? Os dois retardados cantando, tipo, gente que ia embora cedo, ficou até tarde aí, porque a gente tava mó animadão. É. Mano, sabe um bagulho? Vou engatar esse assunto, velho. Engar, tá? Foda-se. Você acha, tipo assim, vamos supor, eu costumo ir várias festas e levar o violão, mas nem sempre eu sinto que dá vontade de tocar, tá ligado? Entendi. Eu acho que a galera não tá na vibe, é mó brisa. Mas você não toca por causa da galera? Por causa da galera. Ah, porque se depender de você... Se depender de mim, eu toco sempre. Beleza. Só que eu acho que eu sou meio esponja dos bagulhos, tá ligado? Tipo assim, se eu colo num bagulho que tá zoado, o clima tá zoado, eu fico zoado também. Você é assim? Mano, eu não sou assim não, cara. Não? Você é tipo... Ah, mano... Vamos supor, teve um dia que você tá animadão, que caiu 10 pau na sua conta. Vixe. Vamos supor, você tá animado pra caralho. Você chega aqui no trampo, tá todo mundo na mó loucura. Tipo assim, mó loucura de tipo, caralho, tem que fazer isso, tá chegando o aulão, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Entendeu? Entendi. E aí eu entro na mesma vibe. De tipo, eu chego no lugar, tá uma bosta, fica uma bosta pra mim. Não, mas depende. Assim, se eu chego num rolê e tá todo mundo tipo, puta, nossa, que não sei o que, tá todo mundo desanimado. Mano, na segunda garrafa eu tento animar todo mundo. Ah não, caralho. Tô falando tipo do trampo. Do trampo? Qualquer situação. Não, se eu chego aqui e tá todo mundo pirado, eu pilho junto. Ah, então, não, tipo assim, o que eu tô falando é tipo, você não vai ter bebida. O quê? Eu não vou ter bebida. Pode ser um dia normal, entendeu? Um dia normal de dia de semana. Aham. E aí tipo, sei lá, aconteceu que você recebeu uma notícia muito boa antes de sair de casa, aí você tá muito feliz. Quando você chega aqui tá todo mundo triste, porque aconteceu alguma coisa. Eu vou ficar feliz. Você vai continuar feliz? Mano, se eu pudesse eu lambir a lágrima da pessoa que tá triste e eu ficava mais feliz ainda. Ai, cara. Não, eu sou muito bem. É assim, eu tô indo, sei lá, que você falou o bagulho do aulão. Quando a gente tava indo pro aulão, eu já chegava pilhadão aqui. E se tivesse todo mundo calmo, eu ia continuar pilhadão. Você lembra, mano, no primeiro dia de aulão, a gente, eu ia começar, eu ia ser a primeira dupla a ficar no aulão. Eu tava pilhadão. O que aconteceu, eu virei pra ser você, Luquias, e assume aí que eu preciso cagar. Pode crer. O cara chegou em mim dois minutos antes de começar uma live de dez horas, que eu já tava de boa assim, esperando, tá ligado? Eu tava pilhadaço, cara. Pilhadaço. A gente voltou a fazer live aqui, mano. Eu fiz duas lives já. As duas eu fiquei pilhadaço antes. Caralho. Friu na barriga assim mesmo, tá ligado? Hoje em dia eu não sinto mais. Mano, eu sinto toda live que eu faço. Mano. Acho que é por isso que eu ainda erro. É. Mas assim... Calma, para de falar tudo igual. Mas assim, eu fico pilhadão, tá ligado? E pode estar todo mundo tranquilo. Eu vou estar tipo, meu Deus do céu, vai começar o bagulho, fodeu, fodeu. Eu fico pilhadão, mano. Tanto que deu até vontade de cagar em mim. Mas até hoje? Tipo, uma live normal? Normal. O professor se preparando e eu tava com frio na barriga, assim, tipo assim, repassando. E é um bagulho simples, eu tava repassando, eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Nossa, mano. Eu fico pilhadão. Hoje em dia é tão automático, só que o meu tem essa brisa do tipo, igual, se eu chego num churrasco e tá todo mundo animado pra caralho, eu vou animar mais ainda, tá ligado? Não, sim. Se tá todo mundo animado num rolê e eu chego, eu animo pra caralho. Sim. Mas se eu chego animado e a galera tá meio, eu vou continuar animado do jeito que eu cheguei. Ou. Eu acho que eu só vou pra cima, eu não diminuo com a galera, eu não vou sentar lá com a galera. Pode ser ver, pode ver, mano, começam uns negócios de tipo umas conversas meio, nossa, eu tô meio mal por causa disso, você pode ver que eu vou abrir a cerveja e vou saindo assim. É. É, pode crer. Não, eu já sou, já quero participar de tudo. Não. Mas você acha que tipo, num rolê assim, num rolê mesmo, vai, um churrasco, você acha que tipo, todo mundo quer trocar ideia com você? Às vezes eu sinto isso, tipo assim, todo mundo quer falar um bagulho pra mim, ô mano, se liga, vem aqui, vamos tirar uma foto, ou se liga, ah, olha o que o maluco fez ali, não sei o que. Às vezes eu acho que, às vezes eu acho que eu sou o centro das atenções. Não que eu não queira ser, porque eu sou leonino. É. Ah, o pergunto convençou. Era só pra ver isso. Ah, se foder. Mano, eu, num rolê, as pessoas que eu gosto, eu tento juntar elas ao redor de mim. Uhum. Então, sei lá, tá um maluco, tipo, a gente tá aqui no happy hour, eu tento juntar todo mundo aqui que eu gosto, em volta de mim, e não que eu vá conversar com todo mundo. Uhum. Eu posso estar trocando ideia com você, mas eu gosto da galera aqui do lado. Entendi. Porque daí qualquer coisa eu só viro e começo a conversar com outra pessoa, e vou conversando com outra pessoa. Se eu vejo um maluco lá, que eu curto passando lá atrás, ô mano, cola aí, caralho, tá da hora aqui, vem, vamos trocar ideia aqui, pá. Mas eu não acho que fica todo mundo quer falar comigo. Eu só gosto de trazer todo mundo pra perto de mim. É que, na real, eu, você tá ligado que eu gosto de conversar com todo mundo, né? Não, eu também, eu, é... Eu, tipo, eu vou pra conversar com todo mundo. Tipo, com a galera de outros setores, tá ligado? Não, com a galera de outros setores, eu até converso, mas eu priorizo a galera do nosso. Então, mas o meu bagulho é automático, mano. Então, mas é que a galera daqui, mano, tem coisa que a gente já tava trocando ideia antes, aí a conversa continua lá no happy hour, que não sei o que, tá ligado? Tem cerveja aqui ainda? Tem. A galera dos outros setores, até troca ideia, tá ligado? Mas daí vai ter que começar uma outra conversa. Eu gosto, cara. Eu gosto de conversar com o pessoal dos outros setores. Não é que eu não gosto, mas eu prefiro juntar todo mundo ali que eu gosto ali na cabaninha. Sim. E cuidar deles. E cuidar, não. Cuidar, não. Mas, ô Lucas. Oi. Eu não sei, eu ia encerrar esse assunto, mas eu não pensei em outro. Tá ficando muito piada interna. É verdade, né? É que, na verdade, tá ficando muito interno, mas só que a gente não tá especificando nada. Então, Luquinha, se você fizer uma pergunta, uma pergunta meio que é pra você e depois a gente vai jogar pras pessoas que nos seguem. Que nos seguem. Pra saber o que elas acham. Porque esses dias o Dois Chops roubou uma ideia nossa, né? Que eles roubaram o Enquanto Dural Litrão. Enquanto Dural Chopão, né? É, o deles é Enquanto Dural Chop. O mínimo que a gente pode fazer é roubar alguma coisa deles. Pra não ficar injusto. Exato. O que a gente tava pensando em fazer? Audiência, depois ajuda a gente, manda direct, qualquer coisa. Sim. O que que vocês acham da gente lançar uma playlist por mês? Uma por mês. Uma por mês. A gente quer lançar. Uma por mês. Eles fazem uma por semana. Eles lançam dez... O Tortuguita, que é amigo deles, lança dez músicas por semana. É por semana? É por semana. Ah, mas eles refazem a playlist. É, eles refazem. Sempre tem dez músicas diferentes por semana. Ah, entendi. A gente queria lançar mais músicas e deixar a playlist por um mês. Ah, não, tá bom. Mas a gente só ia deixar por um mês. É, a gente faz um mês, aí passou o mês e a gente troca todas as músicas. Ah, entendi. Eu achei que a gente ia fazer, tipo, playlist de março de 2020, entendeu? Ia deixar lá pra sempre. Não, não, não. Vai trocar. Todo mês troca todas as músicas. Ah, da hora. Legal, legal. Então, eu queria saber o que a audiência acha da gente fazer isso, quantas músicas e se uma playlist por mês tá top. Tá top. Top. Eu acho que uma por mês é legal, cara. Sim. Eu acho que é ideal. E o que você acha que ia ter nessa playlist? Porque você é o cara da música, né? Ah, eu, se dependesse de mim pra fazer, ia dar uma variada boa, legal. Variada boa, mas é da onde até onde? Ah, de todo lugar, mano. Principalmente música brasileira, o que ia mais ter era música brasileira. Sim. Dependesse de mim, tá ligado? Se dependesse de mim, ia ter só pense. Então, não. De mim, tipo assim, eu tinha pensado a gente fazer uma playlist com 15 músicas. Você ia escolher 5, eu ia escolher as outras 10. É, faz sentido. Não é? É porque, tipo assim... Eu só ouço 5 músicas por semana. Se a gente fizesse, vai, 14. 14 músicas, você escolhia 7 e eu 7. Pode ser? Pode ser também. Pode ser também. Mas aí, você garante a 7? Que a 7 desse mês não vai ser igual a do mês que vem? Já, mesmo. Então, cara... É melhor deixar 5 comigo. Deixa o 5 com você e eu faço as outras 10. Porque eu gosto de música mesmo. E eu gosto pra caralho, assim. Se as pessoas... Mano, eu adoro indicar música. Indicar, assim. É. Música no geral. Se esse dia eu indiquei a música pra uma amiga minha... Tô conhecendo ela agora. E aí, eu indiquei a música pra ela. Olha o sorriso. Dá pra você ouvir o sorriso dele na música. Na música. Na fala. Então. E aí, eu indiquei pra ela uma música. Que nem era um bagulho que eu acho que ela gostava muito, assim. É a música do Tiago York. E aí, eu indiquei pra ela e falei... Mano, ouve aí. Vê o que você acha. Ela... Ah, tá bom. Vou ouvir. Postou no Stories. Olha lá. Você entendeu? Aí, assim, pô. Eu fico mó feliz quando a pessoa gosta de uma indicação que eu faço, tá ligado? Eu vou... Mano, eu procuro música pra caralho. Toda vez que alguém fala Tiago York, eu penso em Tiago Nhoque. E eu não sei porquê. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, velho. Eu sou uma criança. Mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Exato. Então, mas é que assim... Tipo, pra você... Pra mim o quê? Pra mim já pode terminar. Pra você eu não sei, mas pra mim pode terminar. Ô, deixa eu falar só uma coisinha antes de terminar. Hã? Ah, você não assistiu, mano. O quê, mano? 1917. Não, eu não vi ainda. Eu vou ver, mas eu ainda não vi. Veja. Ô, eu acho que era interessante a gente falar uma coisa. Ô! Você ficou parado numa casa. Às vezes seria legal se a gente filmasse, cara. Então, a gente podia voltar. A gente tá filmando até com o Chroma ali atrás. Podia ter feito já hoje. O Chroma aqui vai ficar aqui agora. É. A gente foi burro, né? Tá gravando na frente do bagulho. Ah, mas tudo bem. Tudo bem. Uma hora a gente volta a filmar. A gente empurra essa mesinha pra lá e... Sabe uma coisa que eu sinto falta, cara? A gente abre às vezes umas caixinhas lá no Instagram. Mentira, a gente não abre. Faz muito tempo que a gente não faz isso. Mas assim, é que a gente não tem muita interação. A gente vai começar a fazer umas histórias. Se o pessoal seguir a gente no Instagram, no Facebook a gente não faz muito. A gente não faz nada, na verdade. A gente vai voltar com o... Com o Facebook. Não, com o YouTube. Com o YouTube. Vamos voltar. A gente vai voltar com o YouTube. Vamos voltar. Mas assim... Meu, segue a gente lá no Instagram, cara. Segue, mano. Segue, velho. A gente já falou no começo, mas fala de novo. O nosso Instagram é... Arroba Solitário Surfistas. O solitário é no singular. O surfistas é no plural. Solitário, no singular, é sem o S no final. O surfistas é com o S no final. Porque é plural. Porque é plural. E o meu Instagram é fael__vital. Boa, Rafa. Fael__vital, que eu dei uma enrolada na língua. Qual é o seu, Lucas? O meu é luquinhas__aranda. Luquinhas é com K, tá, meu povo? Não escreve com Q, não. Porque é trouxa. Então é isso, galera. De novo, muito obrigado por ouvir mais essa semana de podcast. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu também gosto. Eu gosto muito, de verdade. Se tiver zero pessoas ouvindo, eu vou continuar fazendo. Mentira. Mentira pra caralho. Não, zero pessoas não vai ter porque eu ouço. Eu gosto. É, vai ter eu e você ouvindo. Não, eu continuaria. Foda-se. Foda-se a audiência. Pau no cu. Não, eu tô brincando na audiência. Eu tô me abrindo muito. Tá fazendo bem pra caralho. Tá, tá. Tá sendo a nossa terapinga. Toda quarta. Toda quarta. Toda quarta. Então, Luquinhas, vamos. Chega de enrolar. Chega de enrolar. Vamos embora. Então, valeu, galera. Beijo, abraço. Tchau, falou. Falou. Tchau, gente. Muito obrigado. Se liga na vinheta que as meninas aí do podcast das meninas fizeram aí pra gente. Se quiser uma dessas, chama lá no Instagram que a gente resolve. Solitário. Eu disse sou. Solitário. É solitário. A gente não consegue fazer uma vinheta por nossas coisas. Vai por nos outros. Eu acho que a gente podia cobrar uma cerveja por cada vinheta. Eu também acho. Luquinhas e Rafa, vocês devem uma cerveja por cada vinheta que a gente gravou. Eu não contei. Eu quero contei. Mas eu vou contar depois. Não, a gente tem que colocar problema sempre. Manda um óbvio aí pra eles agora. Fala assim, ó. A gente tá gravando umas vinhetas pra vocês aqui. Peraí, que aí você já vai falar já agora. Eu vou ouvir a cores. Tchau, tchau, tchau.